Aí, aí, vamos passar aquela energia assim, ó Eu vou rimar, tipo assim, eu não tô legal, mas eu vou rimar mesmo assim E chego aqui e vou olhar pra esse chacota Tá usando óculos pra enxergar melhor a sua derrota Se liga, o bagulho é sério Na moral, cê tá tudo bem, mano, esquerda E se liga, agora eu vou te falar Não, olha pra baixo, olha pra cima, mano Você é capacho, se liga Agora o papo é reto Na moral, se liga, vem, mano Eu do critério agora Vocês me chamam de louco, eu tenho mentição Porque os loucos de hoje serão os sábios de amanhã E eu, e eu, chego aqui, mandando cri Na médica, no ponto, ninguém fala que eu tenho Mas eu não tô nem aí Tô rimando aqui Pra minha pateia Tá ligado, meu irmão? Deixa a galera, você é um bom dia de geleia Tirou de resposta, MCLK 45 segundos Valeu, bonitão Só é menor, improvisado Tapa reto na moral menor Você vai sair detonado Menor, se liga no negado Me botaram pra batalhar com o Gaspar e o Bugato Mano, na moral menor eu não me rendo Faço freestyle na moral eu não me rendo Menor, tu é indigente Tu quer imitar o Eldinho Mas tu é deficiente Te liga, mano Vou te dizer Eu faço freestyle na moral menor E eu vou te dizer Menor, emissão insano Meu dedo tá quebrado e hoje eu quebro o resto do corpo humano Mano, se liga na visão Que eu faço freestyle na moral Na improvisação Minha nova cara tá em devaneio Eu acho que tu tá bugado Porque tu é muito feio Mas tranquilo Na disciplina Faço freestyle na moral na obra-prima Mano, MC de ensina Tu é feio na beleza e também na rima Mano, então você aprende Mano, eu posso até a minha avó lá menor Então se rende Mano, vou te dizer Tá com um caberinho de preço Um monte da estrada XXT Mano, tá complicado Tô no negado Mano, freestyle tu vai sair degulado Menor, traz tudo improvisado Cabelo XXT Mas pela cara dá pra ver que tem um cabaço Mano, na moral Se eu faço freestyle na moral que é surreal Não, mano, escutar pra te falar O cara se chamou de bonitão Chamar teu macho pra te ajudar Mano, na moral tu é otário Faço freestyle no cabelo Mano, foi abisionário Menor Julio é o dente E a tua cara, mano, parece até Que você é um pendente Nem o suporte Segundo ano Diretor do Céu Mata ele, por isso 45 de Deus Mata ele, por então Original LGBT Original Dede Parou que o meu dedo tá quebrado Olha só Quebrei o dedo Empurrando o dedo no cu da tua avó Porra Agora vou te dar o papo Você babaca Você manda um flão atravessado Falou que eu sou irmão de Caspari Puta que pariu, na moral Se liga nesse detalhe Aê Aí Cascora e meu irmão Eu vou rimar que nem você Se liga agora nessa sessão Você é cabaço Você é um cabacinho Agora eu vou te falar Você é um viadinho Agora meu irmão Não se trumbisca Vai tomar no cu Toma na vida Isso é batalha do tanque É zona sul na zona norte Isso é São Gonçalo Isso aqui é a Detroit Caralho Caralho Toma na vida Isso Deixe a certeza que levou lá isso Valeu, bonitão Dêis MK MK Dêis Para o que gostou da rua do pré-star do MC Dêis O que gostou da rua do pré-star do MC Dêis Para o que gostou do MC Dêis O 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 MC Dêis É dentro Pum Toma na vida